O movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme e quais são as expressões matemáticas importantes para esse tipo de movimento e quais são as assinaturas desse tipo de movimento? O primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta é movimento retilíneo de respeito ao movimento numa linha reta e uniforme é por causa da definição e da característica principal deste movimento, ou seja, a velocidade dele é constante. Se você tiver um corpo, um objeto, um sistema em movimento, esse objeto vai ter sempre a mesma velocidade. Daí o termo uniforme. Geralmente ele é indicado na literatura, seja nas aulas de cursinho, nas aulas de colégio ou nos livros com o MRU, coloquei indicado aqui na cor preta, eu reforço aqui para vocês. E essencialmente a gente está tratando então de um sistema do ponto de vista prático, se você estiver dirigindo um carro que estiver em movimento retilíneo uniforme, você olha para o ponteiro do velocímetro, a velocidade é constante. Por exemplo, 80 km por hora. E do ponto de vista gráfico, o que significa isso? Significa que a velocidade em função do tempo, conforme indicado nesse gráfico aqui do lado direito, ela é simplesmente uma função constante. Eu vou indicar aqui novamente só para a gente reforçar. Obviamente a velocidade é constante e não nula, senão você não tem movimento. Tudo bem? Vamos passar agora então para uma descrição um pouquinho mais detalhada, para a gente chegar na função horária e no conceito de velocidade, em termos do coeficiente angular da reta. Mas a gente chega lá. É assim, se nós temos então movimento numa linha, eu indiquei aqui na direção X o referido movimento, eu tenho um tempo inicial, eu tenho um tempo qualquer que me interessa saber qual é a posição do corpo ou do objeto, eu defino aqui um ponto de partida do objeto, que eu chamo de X igual a zero, e a posição do objeto no tempo inicial, para T igual a zero, nós temos a posição inicial chamada de X zero. X subíndice zero. E a partir desta posição, para qualquer outra posição, eu tenho um deslocamento, que eu chamo de delta X, que é essencialmente X, que é uma posição qualquer, num dado tempo T qualquer, menos X zero. Quer dizer, delta X é X menos X zero. Tudo bem? Então, essas são as características do movimento. Com base nisso que eu acabei de falar para você, a gente chega na equação horária. A equação horária, o que é a equação horária? Por que ela é importante quando a gente estuda movimentos? Ela nos diz qual é a posição do objeto, do corpo, do sistema, num dado instante. Ou para um dado tempo, você tem uma posição. É exatamente isso que essa função X de T nos dá. Você me dá um tempo, ou você me falha um tempo, e eu te dou a posição, se eu souber a posição inicial do móvel e a velocidade do referido móvel. Então, fica o famoso X igual a X zero mais VT, ou fórmula do sorvete, S igual a S zero mais VT. Eu reitero aqui, a velocidade é constante, a posição inicial a gente define conforme eu indiquei anteriormente. Então, para qualquer tempo, você tem uma posição correspondente. Tudo bem? Ponte de vista gráfico, agora fazendo um pouquinho, estendendo um pouquinho a nossa abordagem sobre o tema, a gente tem aqui X em função de T. E, obviamente, essa função matemática, que é a chamada função horária, ela é uma função do primeiro grau, do tipo A mais BT, sendo A aqui identificado como a posição inicial, e B, o coeficiente angular da reta, como a própria velocidade. Então, o X de T é uma reta. E o coeficiente, a gente sabe lá dos cursos básicos de matemática, que o ponto no qual a reta intersecta o eixo vertical, ele é exatamente o coeficiente linear da reta. E isso aqui é para uma velocidade positiva, poderia ter feito isso aqui para uma velocidade negativa também, quer dizer, o móvel está se locomovendo na direção da indicação da trajetória, nesse caso aqui seria exatamente nessa direção. Tudo bem? De tal forma que eu posso ainda extrair dessa simples análise do movimento o coeficiente angular da reta, que caracteriza a função horária do tipo Δx, o coeficiente angular, por Δt, é o coeficiente angular, ou a tangente desse ângulo aqui, o ângulo γ. Isso é numericamente igual à velocidade do corpo, do móvel que a gente está interessado. E o que é interessante é que você percebe que qualquer pares, quaisquer pares de ponto que você tomar aqui, olha, e você fizer a análise do coeficiente angular, você vai ter a velocidade constante. Vai ser sempre o mesmo coeficiente angular. Por quê? Porque a característica desse tipo de movimento é velocidade constante e diferente de zero. Com base nisso, você tem agora os elementos para resolver problemas diversos de movimento retilíneo uniforme. Eu faço um link aqui agora com um movimento que vem na sequência, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Aparece o chamado MRUV. Ali nós não temos mais a velocidade constante, a velocidade vai variar no tempo, e aí surge o conceito de aceleração. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, você se inscreva no canal. Eu desejo a todos adiante bons estudos, boa física, vocês se cuidem, e até a próxima.